O que é o TAL? 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 Mas porquê? 9! Porquê? Porque é um número que eu gosto. Razão suficiente para não fazer nem 10, nem 20. Mas sim... 9. Mas... Esqueçam isso tudo! Este é o TOP 9 Dos velhos tempos para mascotes de videojogos. Alex Kid Este miúdo, com umas patilhas dignas de um babuíno, entrou nas nossas casas através da Massa System. Foi um dos rostos da SEGA, mas mais tarde abandonado-se em favor do Sonic. Mas não é por isso que deixa de ter um espaço no nosso coração. Tentou ser a mascote e rosto do Amiga. Apareceu como sendo uma personagem meio ninja. Contudo, falhou no seu objectivo principal. Porque foi adaptado a outras consolas. Mas nunca esquecendo que foi no Amiga que tudo começou. Número 7 Pac-Man Uma das primeiras mascotes no mundo dos videojogos. Para muitos, tudo começou com esta pequena bola amarela cheia de fome. Que por alguma razão se tornou o alvo favorito de alguns fantasmas. Mas nada, assusta a Pac. Duke Nukem Se tivessem um PC e queriam calar a boca aos fanboys das consolas, as palavras Duke Nukem eram o suficiente. Um dos símbolos vivos do PC. Infelizmente mais tarde adaptado às consolas. Duke Nukem era um tipo fodido. Reparem, eu não matava. Eu obturava tudo em pedaços. Número 5 Bomberman Este pequeno personagem tornou-se vezes sem conta sinónimo de terror e divertimento em modo de multijogador. Com um, dois ou até quatro jogadores, Bomberman não para. Há algo mais empolgante do que explodir com os nossos amigos? Cabum! Número 4 Mega Man Este pequeno robô entrou nas nossas casas terminado a acabar com o Dr. Lily. Uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, seis... Já nem sei quantas vezes. Mega Man tinha estilo, poder e desafios que bastavam para se desir qualquer jogador. Sem dúvida, um dos mais conhecidos símbolos da Capcom. Número 3 Número 3 Link Quase nem precisa de introdução. Link é um dos rostos mais visíveis da Nintendo. Vezes sem contas, os seus videojogos têm ganho prémios. Mesmo não gostando do género, qualquer jogador sabe quem ele é. Continuando a defender o reino de Eru, desde os anos 80. Número 2 Sonic Conhecido mundialmente, este ouriço azul entrou cheio de força e determinado. Continua hoje por aí, a correr por todos os cantos do planeta. É claro que agora a sua visibilidade com outras mascotes está praticamente desaparecida. Mas no passado, não havia nada como miúdos no recreio a defenderem Sonic, como se do santo grau se tratasse. Ai, tal, é azul, é rápido, tem ténis, é um animal... qualquer argumento bastava. Número 1 Ahhhh, estamos só no gozo. Número 1 Mario O que dizer? Este pequeno canoizador, símbolo da Nintendo, nem precisa de introduções. Já vendeu milhões, gerou inúmeros spin-offs, mais de 25 anos a entrar nas nossas casas. As imagens falam por si.